E aí pessoas lindas desse canal, então, então, porque eu disse então, eu não sei, tipo, e aí galeras lindas então, deixa eu começar com uma pessoa comum, e aí galerinha linda, pronto, hoje aqui tô pra fazer um vlog que é, eu fiz já um vlog, agorinha pouco, e esse vlog aqui vai ser pra, tipo, olha como é que tem uma chuva aqui, que é lindo, né, quando dá chuva aqui, que eu moro no Nordeste, quando dá chuva aqui no Nordeste, é uma alegria imensa, porque aqui naturalmente faz 50 graus, então, quando chove, fica muito, muito legal, então, vamos nessa. Então, o primeiro local que eu vou mostrar pra vocês é a caixa, a caixa d'água de mil litros, é, cabe muita coisa dentro dessa caixa, olha só isso, olha que lindo, tá cheinho, tá cheinho pra nós, pra nós que eu digo pra eu, meu pai e minha mãe, né, porque quando chove, aí precisa de água pra lavar essas roupas, essas coisas e tal, aí é muito mais bom, tipo, assim, é, não sei nem o que eu disse agora, e olha lá, antes tava sequinho, sério, aquele açude ali, tava sequinho, não sei se vai dar pra ver, dá pra ver um pouquinho, mas peraí, sabe aquele açude ali, sabe aquele açude ali, ele tava sequinho, meu, ele tava sequinho, mas depois deu uma chuvada linda, olha o boi ali, ó, peraí, deu uma chuvada linda e, e, deu, né, deu muitas chuvadas lindas, e a terra molhada, que é de lei e um monte de roupa aqui, é de lei e terra molhada, né, porque choveu, se a terra não molhada, seria um pouco alienígena, você não acha? E aqui tá meu, peraí, isso, meu quarto, e eu tava com menos daqui, e que esqueci de tirar de cima da cama, temos que fazer do jeito certo, chega aqui, e aqui, cadê o lixo? Aqui, tadã, e olha, olha isso daqui, legal, né, antes não tinha isso, sério, acho que, acho que foi no meu primeiro vlog, acho que não tinha isso, quer dizer, tinha sim, tipo, mas, quando eu comecei o canal, não tinha isso daqui, sério, é o mesmo, não tinha, era tipo, era só uma parede mesmo, era uma parede e uma porta, e aqui você entrava, você queria sair, porque, quando você entrava aqui dentro, né, tudo sujo, aí, depois fizeram a limpeza aqui, que foi muito bom, olha, legal, é, foi meu pai que fez, legal, né, fizeram uma grande, de uma reforma, ah, e também, tipo, deixa eu ver se isso daqui tá cheio, se tiver cheio, é da, da água da chuva, talvez, porque tem que armazenar água, né, olha aí, ó, tá cheinho, não sei se vai dar pra ver, mas fica difícil, né, tá cheinho, com água da chuva, quando precisar, né, tem água da chuva, e aqui, olha lá, tá tudo escuro, aqui é água, pô, tá descarga, porque, infelizmente, a descarga quebrou, só tiro de uma mãe, olha, olá, peraí, olá, como vai, meu celular tem 38 câmeras, é, tem um flash aqui, a câmera que eu tô gravando aqui, aí, essa daqui é outra, isso daqui é outra, isso daqui é outra, no total são cinco, se eu não me engano, ah, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, tá, não se esquece, legal, legal, minha casinha legal, e, como é de lei, né, não pode faltar um pano de prato, ainda de uma galinha, é, mães gostam de panos de prato, você não acha, e aqui tem leite, né, pra gatinha, e coisa, água, acho que é água, tá vazio, tem um pouquinho de água, e tem uns anjos ali, é, arrumou, e aqui, olha, da mesma marca do que o meu celular, olha, LG, da mesma marca que o celular que tá gravando isso aqui, aí, deixa eu arrumar isso aqui, porque não dá, né, olha isso, Hot Wheels, ah, 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 comprado no camelô, sério mesmo, Hot Wheels, você mete um relâmpago marquinhos com Hot Wheels, é, né, é, né, aí fica um pouco difícil, né, tô arrumando meu, coisa aqui, minha caminha, olha, olha aqui, ó, meu chroma key gigante, peraí, é o, o colchão, olha, tem um chroma key aqui, quando eu precisar, eu tiro ele daí, mas, tipo, chroma key não fica tão legal, tem aqui minha cadeira, uns papel no chão, olha aqui minha cadeira, peraí, e, felizmente esse celular não tem a opção de quando você estiver gravando, né, coisa ligar, simplesmente, a lanterna, não, deixa desse jeito mesmo, tem aqui meu guarda-roupa, ó, e essas figurinhas, antes que vocês me perguntavam se eu fude, se foi, não, porque, ah, ah, o meu pai e minha mãe compraram, é, foram comprar as figurinhas pro meu aniversário, aí, eles compraram essas, pensando que era personagens, tipo, ah, mas também eu não julgo, né, meu pai e minha mãe, antes de, quer dizer, eles nem nasceram, quer dizer, quando eles nasceram não tinha nem isso, então, não julgo, não julgo, não julgo, tipo, acontece, né, nossos pais são mais velhos do que nós, aí, pode ser que eles não reconheçam a coisa, porque, no tempo deles não tinha e tal, não julgo, olha isso, tava me esquecendo de mostrar isso aqui, só que com luz, olha aqui, ó, isso aqui é uma caixa de som, se eu não me engano, é, se eu não me engano, tem outra caixa de som aqui, ó, peraí, o assunto é, tipo, é chuva, mas, é esse mesmo, olha aí, caixa de som, peraí, linda, tá toda cheia de poeira, tá, mas quando for usar, né, limpa, ô, senhorita, senhorita, senhorita chegou dali, senhorita, senhorita tinha saído pro lado de fora, senhorita, não me diga que você tava saindo pro lado de fora, senhorita, por isso que você não tava dentro de casa, senhorita, vem cá, senhorita, peraí, cadê ela, sumiu, aí fica difícil, né, tá aqui, senhorita, tá fazendo o que debaixo da mesa, senhora, dá pra chover, ah, eu falei árabe, não é pra subir em cima da mesa não, tá, senão leva uns tabuf, tô brincando, né, não ia dar um tabuf numa coisa bonitinha, como é assim, aqui, ó, milho, quem quer um milho assado aí, e você vai querer, quer dizer, deixa o like, e você vai conseguir um milho assado, é, e esse aqui queimou um pouquinho, né, só um pouquinho, é, mas, tipo, só tem isso mesmo, tipo, a terra tá molhada, eu mostrei muita coisa da minha casa, olha, tá muito molhado, olha o chão ali molhado, chão molhadinho, tem o terreno molhado aqui, as plantinhas molhadas, e o corral dos boi que tá, uma nojuro, deixa eu mostrar pra vocês, o corral dos boi, por isso que o meu pai amarrou o boi, do lado de fora, porque, se ele se deitar ali, simplesmente afunda, eu tô falando sério, ele afunda, porque, tá, uma nojeira, olha isso, é uma porcaria, olha isso, eu quase ia pisando aqui, bosta, pra todo lado, bosta, bosta, porque amarraram as coisas, olha aí, o chão tá feio, o negócio, tá feio, 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 feíssimo, o chão tá feio, e aqui, a aguinha pra nós, ah, tá gelada, mas também é água da chuva, né, eu queria o que, que fosse 30 graus de água, é, mas, acho que esse vídeo vai ficando por aqui, sabe, tem alguma roupa aqui? Tem não, só água, então foi isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, e, adiós, eu não sei como terminar esse vídeo, peraí, vou terminar esse vídeo assim, ó, me deitei, e, tchau!